Fala mano, belezinha? Posso te contar umas dicas e truques para tornar sua vida no Battlefield 1 mais simples? Por exemplo, você sabia que podia matar um elite com apenas um tiro? É, você sabe quem ganha em uma corrida de baioneta? Deixa eu te contar tudo nesse vídeo aqui. E aí, você sabe quem é que ganha em uma corrida de baioneta se os dois começarem a correr um na direção do outro ao mesmo tempo? Bem, essa é fácil. Quem começou a correr por último sempre irá ganhar a eliminação. Se liga, isso é uma ótima maneira de se encalterar aquele sacana que vem de baioneta na sua direção. Basta começar a correr depois que ele vier para cima de você. Outra dica é lá no mapa Fortaleza Fala. Você pode iniciar a corrida de baioneta um pouco antes de atravessar o rio. Assim, você irá passar bem mais rápido do que o normal, mesmo se tiver que nadar para atravessar. Lembra essas artilharias estacionadas pelo mapa? Você sabia que tem o método mais seguro de recarregamento? Sim! Basta você dar um tiro, iniciar a eliminação de recarregamento e sair. Assim, você não fica tão vulnerável entre um disparo e outro. E alguns segundos depois, você pode voltar para a artilharia que ela aparecerá recarregada e pronto para o uso. Você sabia que podemos eliminar uma classe elite com apenas um tiro? É, se você quiser matar com segurança, basta um acerto em cheio do foguete a ter para eliminar qualquer elite, inclusive o sentinela. Ou, se a situação for mais cara a cara, tente passar a lambida pelas costas para resolver a situação. Aproveitando do que estamos falando dos elites, batedores também podem contribuir. Com balas normais, mesmo sendo headshot, custará vários disparos para eliminar. Sete, para ser exato, se for de uma SMNK, por exemplo. Essa situação muda se atirarmos com as balas K. Oh boy! Uma belezinha! Além de dar mais danos tirando no corpo, se você for bono um bastante, com apenas dois headshots, pode eliminar um elite caçador de tanque. Ou, quatro headshots para os demais elites. Você sabia que após você ser eliminado, você terá que esperar 10 segundos para efetuar o próximo respawn? Bem, não adianta nada você segurar o botão de pular. Desse modo, você está apenas dando um ticket a mais para o outro time inimigo e esperando mais tempo sem fazer nada. Ao invés disso, espere até o pular aparecer. Nesse meio tempo, pode ser que o médico Jesus apareça e ressuscite. Assim, você não ganha uma morte e nem entrega um ticket. Médico! Se você ver uma bolinha do soldado que foi eliminado piscando, isso significa que o rapaz é apressado e está segurando o botão pular. Tente se aproximar para sinalizar que você está ali por perto. Esses tickets, acreditem, faz diferença no placar final. Você sabia que a sua bala pode ricochetear no blindado? E quando acontece o ricochete, você dá apenas dois de dano e escuta esse toque. Uma lástima! Bem, para evitar o ricochete dos seus disparos, não atire de ângulos muito fechados nos blindados. E evite atirar no teto dos blindados também. Tente sempre atirar reto nas costas, na frente ou nas laterais do blindado. Mas atenção, o ricochete só acontece com os foguetes AT. As granadas anti-tanque couve-flor não sofrem desse tipo de problema. Você sabia que aquelas cabeças falsas do batedor, após serem atingidas, elas espotam e deixam o inimigo marcado? Mas se você quiser realmente ser efetivo, o periscópio também espota e mata o inimigo ou veículo para o seu time inteiro. Bastante útil. Aham! Você ainda pode usar o periscópio atrás de cobertura, viu? E falando em batedor, você sabia que o seu flare pode incendiar o seu inimigo? Além de espotar todos os inimigos numa região, o flare pode servir para você ganhar tempo para se recuperar. Atire um flare na entrada de uma porta. Com isso, você pode impedir que os inimigos entrem cheirados bruxando em você. Outra dica para os incendiados. Você sabia que toma mais dano se você estiver pegando fogo e sair correndo? Em vez disso, saia da área incendiada e se deite. Além de tomar bem menos dano, o fogo é apagado muito mais rápido. Você sabia que se deitarmos em cima de uma granada com a vida cheia, ela não irá lhe matar? Lembre-se disso às vezes. É mais fácil você deitar na granada do que correr dela. Esse truque pode custar a sua vida. Ou não. Você sabia que poderíamos arrumar uma emboscada com as minas terrestres? E melhor ainda, tornar elas praticamente invisíveis ao veículo inimigo? Só um piloto bem treinado não irá cair nessa. Vamos lá. A ideia é simples. É você primeiro fazer um buraco ou aproveitar um desses buracos de explosões pelo mapa e colocar minas dentro dele. Desse jeito, fica praticamente impossível para o piloto adversário visualizar a mina ou mesmo explotá-las. Ah, mesmo que ele venha na direção contrária ao buraco que você fez ou aproveitou, ainda é bastante difícil de explotar as minas lá dentro. Você sabia que o gás aliado impede você de recuperar a vida e faz com que você fique sobre efeito de supressão? Leve-se em consideração quando for passar no meio de um gás, mesmo que seja de um amigo. Mas atenção, se você pegar uma bolsa médica dentro do gás aliado, você irá se regenerar sim. Você sabia que pode executar um powerslider? Esse método é muito útil para escapar de tiros e entrar atrás de uma cobertura. Inclusive, muitos soldados da época executavam esse movimento durante a primeira guerra. Para deslizar, você tem que agachar enquanto estiver correndo. Você pode deslizar para qualquer direção, inclusive para trás, apesar de ser um movimento muito mais complicado de se executar. Bora finalizar então, galera. Você sabia que há uma diferença entre a mira da primeira pessoa e terceira pessoa nos veículos terrestres? Dependendo do terreno que você se encontra, a visão da terceira pessoa pode fazer você errar o tiro. O seu canhão pode estar atrás de uma cobertura ou apontado para um muro. Procure sempre atirar da primeira pessoa para não errar o alvo. Guys, esse vídeo contém várias traduções de uma série de vídeos do Jackfrag que eu achei interessante trazer para vocês. Irei deixar os links na descrição. Algumas dicas eu já conhecia e outras não, como no caso da artilharia. Outras dicas foram apresentadas pela galera do clã Plan B, como no caso das Minas Invisíveis. Valeu, Plimax! Espero que algumas dessas dicas ajudem vocês de alguma forma no campo de batalha. Para quem já conhecia todas elas, meus parabéns, vocês mandam muito bem. Um forte abraço do seu amigo Rinashi e adeus.